Sennacherib Sou Deus na terra Sennacherib Você insultou a mim Grande foi a blasfêmia Vai ser triste a cena Quando eu agir Essa igreja é minha Esse povo é meu Lembra quando As pragas invadiram o Egito Lembra quando Eles disseram Não vai espelejar Fui eu Quem tem vitória Josafá Lembra quando Eles abateram Jericó Sem nenhum esforço Tudo aquilo virou pó Fui eu Sou eu por eles Não estão só E disse o Senhor Deus Através do profeta Isaías Ao rei Ezequias Contra Sennacherib Assim diz o Senhor Santo De Israel Por causa da sua raiva contra E porque a sua arrogança Subiu até os meus ouvidos Eis que forei o meu anzol Do seu nariz E o meu freio dos teus laros E te farei voltar pelo caminho Por onde vieste E forei nele no Espírito E ele ouvirá o rumor E voltará para a sua terra E farei cair morto A espada porque eu sou Deus Aleluia Esse povo é meu Esse povo é meu Ninguém toca, ninguém toma Esse povo é meu Ponho neles minha fama Esse povo é meu Só eu posso castigá-los Esse povo é meu Se castigo porque amo Esse povo é meu Neles tenho muito zelo Esse povo é meu Só eu posso compreendê-los Esse povo é meu Eu defendo, eu amaro E ai de quem tocar Ai de quem tocar Na minha igreja Esse povo é meu Só meu Só meu Esse povo é meu Só meu Esse povo é lavado No meu nome remido E purificado Esse povo é santo Escolhido E amado Esse povo é meu Só meu Esse povo é meu Só meu Esse povo é meu Esse povo é meu Esse povo é meu Esse povo é meu Se castigo porque amo Esse povo é meu Tenho nele muito zelo Esse povo é meu Só eu posso compreendê-los Esse povo é meu Eu defendo Eu defendo Eu aparo E ai de quem tocar Ai de quem tocar Na minha igreja Esse povo é meu Esse povo é meu Só meu Esse povo é meu Esse povo é meu Só meu Esse povo habita No meu Habitar E ai Daquele que tocar Esse povo é meu Esse povo é meu Esse povo é meu